A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, que prazer grande estar com você, tudo bem? Um abraço do pastor Gilvan Marques, eu quero te levar a fazer essa oração poderosa. Logo cedo você vai pedir a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida. Vamos invocar o Espírito de Deus, a presença dele nesta manhã, pra que ele possa guiar a tua vida, tuas ações, tomar a tua frente pra que as tuas decisões sejam todas acertadas. Esta oração, ela é muito conhecida por trazer paz, conforto, sabedoria e todos devem orar agora, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, eu peço agora, meu Pai, que o teu divino Espírito Santo venha guiar-me, inspirando-me, sempre aquilo que eu devo fazer, como eu devo fazer, como eu devo dizer, o que devo falar, como eu devo agir. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, dá-me sabedoria, preciso da tua sabedoria, pra que eu venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus, são muitas pessoas que se dirigem até este canal, pessoas que precisam, Pai, de respostas. Que o Senhor venha abençoar essa mulher, este homem, neste novo dia, e guiar na tua santa e majestosa presença. Tu és, Senhor, o remédio para a alma, o alívio para o abatido. Que o teu divino Espírito venha, neste momento, estar presente, trazendo sobre esta vida, paz, tranquilidade, Pai. Pra que esta semana seja de muitas bênçãos, muito positiva. Eu ponho, Senhor, em tuas mãos, cada pedido que chega agora, aqui no nosso canal. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, que esta oração possa trazer paz, sabedoria e a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Diga amém, assim seja. Que o Senhor te abençoe profundamente. Não saia desta oração sem antes deixar aqui abaixo o seu nome e o pedido de oração. Aproveite-o para compartilhar com cinco amigos no seu WhatsApp. Faça isso, pois, quando você faz isso, você vai deixar Jesus feliz, pois foi Ele quem te trouxe até esta oração matinal. Fica na paz e até a próxima oração, se Deus quiser.